Você, pô, policial, atento, postura. Ah, muito atento. Na rua eu tô sempre ligado. E ainda assim, te alcança, imagina o desavisado, imagina o cara que não tem a manha, imagina o cara que não observa o ambiente. Então, isso aí dá uma dimensão. Quantos caras estão roubando e quantas pessoas que às vezes nem vão na delegacia registrada. Isso aí mostra como que o negócio lá tá pesado. Essa primeira situação que eu tava com minha patroa, que eu parei a moto de lado, eu fiz isso porque eu tô dando as costas de minha mulher. Minha mulher tá de costas pro cara. O cara atira, o alvo é ela. Então eu fiz isso preservando a segurança dela. Não parei ali esperando ele vir cair nas mardilhas pra eu poder. Eu vim preservando, a gente vai ficar nessa até quando? Eu correndo de ladrão, ele atrás de mim ou na frente? Não são todos, não. Como você falou, eu sou um cara burro. Não, não foi no mim, coloca aí esse peso, cara. Eu não falei que você é burro, irmão. Mas é a verdade, irmão. Eu digo a você que eu queria evitar de todas as formas, tem coisa que eu não aguento, cara. Eu queria ser mais inteligente, sabe? De verdade, olha, você não aguenta ver um ladrão, cara. Você vê ele roubando uma pessoa. Você viu o vídeo, então? Eu vi. É esse aí mesmo. Ele tava com a mulher e ainda... Ele tava com a mulher e ainda não aguenta 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 a